Estamos aqui no Rio, rapaz! Tá tudo em ordem, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Porque não tem mais enchente Mas eu vou fazer uma perguntinha aí pro senhor D'Alto Silvano O senhor D'Alto Silvano, rapaz, nunca apareceu aqui pra comunidade Por que o senhor nunca apareceu aqui pra comunidade, senhor D'Alto Silvano? Por que, rapaz? Quem vai para a comunidade são os meus assessores Eu não, não mesmo O senhor pegou um monte de assinatura aí E utilizou, disse que protocolou na prefeitura Isso aí qualquer um faz O senhor não tem vergonha de fazer isso não? Usar as assinaturas do pessoal? E nem aparecer aqui pra falar o que foi feito? Não tem vergonha disso não? Você queria que eu fizesse o que com as assinaturas? Sim, eu protocolei, me aproveitei das assinaturas Ganhei mais votos Fui eleito E tô bem na fita Aliás, eu não vou dar resposta É pra ninguém Eu nunca apareci aí Agora é que eu não vou aparecer mesmo Manda o meu assessor Pra mim o senhor é safado Porque fazer isso é coisa de safado Não é não? Safado Safado eu? Safado eu? Meu negócio é pegar a assinatura Aliás, manda a assinatura Aqui o protocolo E é assim que eu me reelejo sempre Uma vez vereador Sempre vereador Eu quero é me dar bem rapaz E eu vou me dar bem Vou me dar bem Conte comigo E safado? Eu não sou não Eu sou vereador Dalton Silvano Olha que interessante Temos mais entulho ali Aquele entulho já tá queimando há três dias Temos também aí o outro vereador O Gilson Barreto Que nós aqui da comunidade elegemos ele E o senhor também nunca mais apareceu aqui Não é? Senhor Gilson Barreto Isso é uma vergonha, né? Porque, meu Nós somos seus eleitores O senhor é de São Mateus A sua base é na Amatobay Por que o senhor nunca aparece aqui pra comunidade? Por quê? Fala aqui pra comunidade Fala Meu amigo Você reparou Que a minha base é lá na Amatobay? Se a minha base é lá em cima Pra que que eu vou descer aí embaixo? Esse negócio de descer É complicado O meu negócio é subir sempre Subir 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 Pra mim o senhor é uma vergonha aqui pra comunidade Mas dizem as más línguas Que o senhor trabalha pros comerciantes Pra quem tem dinheiro Você trabalha, né safado? Explica isso Isso é verdade? Explica pra gente Quem foi que te falou que eu trabalho pra comerciante? Eu trabalho é pra pobre Tá certo que a minha base é na Amatobay Que tem comerciante Mas a Amatobay também passa muito pobre que trabalha pra comerciante E se pobre trabalha pra comerciante Então eu preciso arrumar a Amatobay de novo Mas eu trabalho é pra pobre que trabalha pra comerciante Eu vou dizer uma coisa pro senhor O senhor não aparecer aqui Não dá satisfação Não dá transparência Não fazer o que tem que ser feito Meu, nem dizer aqui se a coisa tá andando ou não Isso é coisa de gente sem vergonha, viu? Coisa de gente safada Você não tem vergonha na cara, não? Responda isso pra gente Responde, vai, responde Você pensa que é fácil ser vereador? Você pensa que é fácil ser político? Aliás, eu preciso passar pra deputado estadual Porque vereador já tá um pé no saco, viu? Pensando bem Nas próximas eleições Eu vou descer aí embaixo no Riastro dos Machados Pra pedir votos pra deputado estadual Aguarde as próximas eleições E Amatobay eu sei que eu tô garantido Ui Prefeito Kassab Prefeito Kassab A chuva que deu aqui Foi a mesma que deu no Parque Aclimação E o senhor foi lá visitar o Parque da Aclimação Por que que o senhor não veio visitar também o Riastro dos Machados? Por quê? Que pergunta mais imbecil Não dá pra perceber, não? Eu, hein? Não vou responder isso, não Ironia E o senhor resolveu o problema lá do Parque da Aclimação Lá o senhor resolveu Por que também não vem aqui resolver? Qual que é a dificuldade em resolver dois problemas? Sendo que a solução Aqui é fácil Por que que o senhor não resolveu? Caro Lorivaldo Preste atenção Lá tem peixe Lá tem cisnes Lá tem bichinhos Lá tem natureza Lá tem verde Lá tem dinheiro Opa, desculpa aí Foi mal Lá é meio ambiente E meio ambiente Dá ibope Opa, opa Foi mal Foi mal Então A gente tem que resolver É o que dá ibope Opa, opa E dinheiro Opa, opa, opa É isso aí Então Senhor prefeito O senhor vai vir aqui visitar nós ou não? Ou vai esperar da outra chuva? Porque Meu amigo Tá na hora Do senhor vir aqui E visitar a comunidade Eu tenho certeza que se o senhor vir Ver aqui Como tá fácil resolver isso O senhor vai ficar indignado de falar Meu Já era pra ter normalizado isso aqui há muito tempo Senhor prefeito O senhor vai vir pra cá Ou não? Responda isso Responda Opa Meu caro Lourivaldo Vai tentando Porque tem assessor Tem vereador Tem deputado Tem líder comunitário Como você Tem gente preocupada Tem gente que vai atrás Tem militante Tem pessoal de partido Tem gente que mete o pau no outro Tem, 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 tem Vai tentando Que a hora que você chegar em mim Eu vou aí Haha Mas tem que chegar em mim Rapaz Eu tô aqui num trechinho Aonde tem aqui asfalto efetivo Tem asfalto E justamente naquele trecho Que eu vou mostrar agora Não tem Veja bem Veja bem que já jogaram entulho aqui E só jogam entulho aqui Porque aqui é aberto Se tivesse um fluxo de carro aqui Com certeza ninguém jogaria aqui Esses entulhos Eu falo entulho Mas aqui é desova de carro É desova de material de construção É desova de gente Tá? Se isso aqui tivesse um fluxo de carro Isso aqui acabava Veja bem o que já tá acontecendo Temos aqui uma serragem Que já está queimando há três dias Tá queimando há três dias Veja só Eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês Principalmente pra vocês Vereadores, políticos, assessores Que trabalham em infraestrutura Como isso aqui é fácil de resolver Uma das ideias Porque vocês na minha ótica São tudo burros E eu vou chamar de burros Porque eu não quero chamar de outra coisa Porque meu amigo Trinta anos Descaso É chato a gente falar É chato você ligar pra assessor É chato você falar com o vereador E cada um vem aqui e não resolve nada Alguns tem até boa intenção Mas os babacas só falam em partido PT, PSDB, PFL da Vida, DEMO Bom, eu não tô preocupado com partido Eu quero que os partidos se explodam Eu quero que os partidos vão pro inferno Eu quero que vocês, políticos Vocês, homens de verdade Resolvam E vou dar ideia pra vocês Agora, olha que absurdo Isso aqui já está queimando Há três dias Eu vou explicar pra vocês Uma das probabilidades E você vai entender E você vai entender o que eu quero dizer Não me leve a mal não Mas isso é uma crítica de um morador Que não aguenta mais, rapá Salvados Veja bem, meus amigos vereadores Aqui é o terminal Sapopemba E aqui nesse ponto É a interligação aí Da Mateu Bey com a Rio das Pedras E com a Aricanduva Você, Gilson Barreto Sabe disso Você também, Dautosulvano Sabe disso Não é mesmo? E veja que interessante Essa interligação Tem mais ou menos Quatro quilômetros Eu disse Quatro quilômetros Olha, rapaz Que interessante Olha o trechinho Que falta, meu amigo Olha, cara, o vereador Olha, nobre vereador Seu burrão Será que você não percebe isso, não? Olha o pouquinho de obra Que falta pra acabar Um trecho aí Que levaria no máximo Três meses Chutando alto Cinco meses Que vocês enrolam mesmo? Uh, rapaz Será que vocês têm interesse Em fazer esse trechinho? Sei não, hein? Sei não Pense bem nisso Seus vereadores safados Seus políticos safados Temos que fazer uma obra Pro povo E isso aqui vai beneficiar Meio mundo Eu disse Meio mundo Safado Mas eu vou continuar Presta atenção Vereador Burrão Veja bem Eu estou te chamando De burrão Pra não chamar você De corrupto De safado Cachorro Que engana o povo Mas vamos recomeçar aí Do ponto de partida Vou grifar de novo Aqui é o terminal Sapopemba E aqui é o terminal São Mateus Ih, rapaz Você percebeu Que do terminal Sapopemba Até o terminal São Mateus É a mesma distância Que do terminal Sapopemba Até a avenida Aricanduva Nossa É só olhar Que você vai perceber Mas como você é burrão Eu vou explicar De novo Tá bom Pera aí Terminal Sapopemba Terminal São Mateus E interligação Da Aricanduva Com a Mateu Bey Com a Rio Das Pedras Como você é burrão Perceba que isso É um triângulo Burrão Continuando Imagina que você Tá com o seu carrinho Ou com o seu caminhãozinho Ou com a sua bicicletinha Ou com a sua motoca E você vai andar Do terminal Sapopemba Até a interligação Da Mateu Bey Com a Aricanduva Ou com a da Mateu Bey Com a Rio das Pedras Você vai andar Do terminal Sapopemba Até o terminal São Mateus E um dos caminhos É Mateu Bey Então você vai andar Do terminal São Mateus Até a interligação Olha rapaz Você andou O dobro do caminho Pra você que é burrão Você percebeu Ou não Mas eu vou continuar Existe um outro caminho Que é muito mais longo ainda Que é o que os caminhões Fazem Ai tadinho dos caminhoneiros Rapaz Veja bem vereador O político burrão Vou te explicar Ô rapaz Deixa eu aqui esclarecer um pouco Quando eu chamo os vereadores Eu quero dizer Os políticos De uma forma geral Deputados estaduais Prefeitos Subprefeitos Funcionários da prefeitura Que sabem o que fazer E ninguém faz nada Mas vamos recapitular Imagina Que você tem um caminhãozinho Ai você vai passar Pelo terminal Sapopemba Porque você desconhece O caminho E vai até o terminal São Mateus E vai direto Pela Aricanduva E num direto Você vai sair lá na interligação Essa interligação É da Mateu B com Aricanduva Ou da Mateu B com Ario das Pedras Ou da Aricanduva com o Shopping Aricanduva Pra você Que não conhece o caminho Vai gastar Muito mais que o dobro Meu amigo Infelizmente Esse é o caminho Das pessoas que desconhecem Agora pra você Que é burrão E eu prefiro Chamar de burrão Preste atenção O caminho É muito Mais longo Veja só o trajeto Entenda só o trajeto Será que você Consegue visualizar Com esse mapinha aqui Tão didático Meu amigo Burrão Ih rapá Até o mapa Tá olhando pra tua cara Aí bicho E tirando com a sua cara Pra você que é burrão Será que agora Você vai entender Ou não Pera aí Que vai continuar A explicação Isso não é um mapa Tá isso é uma cara E em cima do mapa Vem um burrão Vamos continuar Com a explicação Agora eu vou lhe dizer Aonde está A obra real Que já está licitada E aprovada Por 11 milhões E 300 mil Uma obra Que tem previsão De 546 dias E já se passaram 365 E a obra Só andou 100 metros Vamos acreditar Que tem problema Problema de cronograma E de logística Por isso que só andou 100 metros E que os 11 milhões E 300 mil Vão ser realmente usados Na obra Presta atenção agora O que que é a obra Do Riacho dos Machados A obra que é orçada Em 11 milhões E 300 mil Vai da rua João Lanifur Aonde está grifado Nesse ponto E vai até a rua Cônigo Antônio Dias Pequenos Que está grifado Nesse ponto Um trecho De mais ou menos 2.195 metros E a obra Só andou 100 metros Mano Em um ano Eu hein Vamos continuar Burrões Vocês se lembram Aqui é o terminal Sapopemba Perceba que saem Duas pistas Eu disse Duas pistas Avenida Vila Nova Artigas Aqui tem comércio Tem padaria Tem delegacia Tem toda Uma infraestrutura De comércio Para crescer O fluxo Hoje é muito Pequeno Por quê? Porque exatamente Não existe A interligação Do terminal Sapopemba Até Até a Avenida Aricanduva Olha que interessante Chegamos ao ponto Onde falta Efetividade De asfalto Num trecho De aproximadamente 800 metros Não tem mais Do que 400 metros De asfalto Efetivo Veja como ficaria Se isso fosse Efetivado Preste atenção Rapá Para você Que é burrão Porque eu não quero Chamar de corrupto Até porque Pobre Não leva processo Pobre Manda eu matar Eu não quero ser morto Rapá Então faz o seguinte O parque da climação Tem bichinho O parque da climação Tem peixinho O parque da climação Tem cisnei Enquanto que no riacho Desmachado Tem peixe Torosso Canalize Mano Canalize Rapá Acabe com essa obra Vai resolver Isso é de uma pessoa Que está dando Uma de muitas ideias Porque nós Moradores do riacho Dos machados Estamos cansados Agora É com você Façam O que tem Que ser feito E parem De ser burros Larguem O que tem De fazer E façam O que tem De ser feito Porque são 30 anos O parque da climação Se resolveu Se resolveu Em uma semana Uma coisa Que teve A mesma chuva Como ponto De partida Senhor prefeito Eu não peço E nem exijo Humildemente Eu solicito A sua presença Aqui no córrego E que o senhor Faça O mesmo Que o senhor Fez No parque Da climação Só que aqui O peixe É toroço Ha 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 É isso aí Está dado o recado E façam O que tem Que ser feito